Ela falou assim, agora eu vi que você gostou Porque aí o negócio ficou diferente Mas por gentileza, você pode cruzar aqui pra mim Por gentileza Você tem que ser ajudante Dá uma virada Dá uma virada pra gente ir acompanhando Assim, você vai pegar aqui Ai, vai ser ao contrário Tá mesmo, pronto Tá Muito legal isso Esqueça melhor as costas Vê se você acha isso daqui Se eu não gosto de prender o cabelo Eu já vendi muito isso pra prendedor de cabelo Olha que lindo, meninos Agora levanta pra cima Só pra gente ver como prendeu Ah, não é uma coisa? Só que eu cruzei as pontas na frente Exatamente Exatamente